O Brasil emplacou em agosto 238 mil carros e comerciais leves, o que representa um crescimento de 16% sobre o mês anterior, quando comparado ao ano passado o aumento é de 5%. Todos os dias são vendidos mais de 7 mil carros no país, um crescimento de quase 2% em relação ao mesmo período de 2021. Os dados são da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores. Mesmo com o aumento, a produção e vendas ainda é menor que o ano passado, tendência que deve continuar. A retração no mercado é ainda reflexo da pandemia, mas o setor está otimista em relação à venda de carros novos e seminovos, destaca Agnaldo Menger, empresário do setor. 2020 e 2021 foi um mercado extremamente diferente do normal, ou seja, as vendas cresceram muito, principalmente do seminovo, em função que a fábrica não tinha componentes eletrônicos para produzir carro novo. Então houve uma demanda muito maior em cima do carro seminovo, 2020 e 2021. Já em 2022 aconteceu aí a normalidade do mercado, ou seja, a fábrica, a indústria começou a produzir carros zero quilômetro novamente, colocando os carros novos na rede e o carro usado voltou para o patamar normal, ou seja, não existe uma venda acentuada, uma venda com aumento em 2022. Existe um mercado normal, um mercado dentro da realidade do seminovo. Aqui à minha direita, um carro flex, à minha esquerda, um carro a diesel. Esta é uma pergunta que todos os brasileiros se fazem neste momento na hora de trocar o seu veículo. É que pela primeira vez na história recente do Brasil, o diesel está mais caro que a gasolina. E esta opção, na hora da compra e venda do veículo, pode fazer uma grande diferença dependendo do uso que o carro ou utilitário terá. É um fenômeno extra, fora do padrão, né? Jamais na história se viu o diesel mais caro que a gasolina. Tanto é que o diesel afeta toda a corrente de inflação, ou seja, toda a logística alimentícia do país, ou qualquer coisa do gênero, é feito via transporte. Então o diesel realmente está fora da realidade e isto aconteceu com que o carro diesel sofresse realmente uma queda nas vendas muito impactuante.